Fobbida é o vindo aí Amor não se compra Eu não sei como te explicar É complicado para mim Tive que passar tanta coisa Tive que enfrentar várias lutas Até o fim, até o fim Mas a humildade me levou longe Dormi a fome e eu Foi o mar no frete Que me ajudou A minha vida Mas agora me chamam de Zé Alfaiate Tô na boca de todo Tô na boca de todo Tô na boca de todo A minha primeira vida Me deixou porque não tenho taco E o cubico da velha dela Tiraram minhas coisas Azari tem dono e sorte também Tudo isso que tô a passar em Tamale papá Tamale mamá Azari tem dono e sorte também Tudo isso que tô a passar em Tamale papá Tamale mamá Mas a humildade Me levou longe Dormi a fome e eu Foi o mar no frete Que me ajudou A minha vida Mas agora me chamam de Zé Alfaiate Tô na boca de todo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri